E aí, Rafa, simbora fazer um negocinho um pouquinho diferente agora? Essa aqui, hein? Simbora, cara! Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Com a ideia que existe na cabeça e não Tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Como a ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer, baby Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá E se vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Pode até parecer fraqueza Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá A alegria que me dá E se vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer E eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Precisa saber Ninguém precisa saber Que jeito nenhum Há 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 Amém.